Vambora, né? Vamos de terror, o lugar que hoje... E os caras pegam o latino, ok? Não sei... Mas crechou, o único é normal. Sua experiência neste jogo será desviadora e emplacada. Você não será guiado pela mão. Respeite a floresta e a paciente tem a porta. Ah... O que é mole? Não dá-me embora, né? Não dá-me embora... Não dá-me embora... Não dá-me embora, né? Não está bem, não está bem, não está bem. Ah, isso aqui vai ser a imperação. A gente acorda aqui. Ah, arrasta a cadeira. Dá para pular? Ah, dá para escolher para onde vai arrastar a cadeira. Beleza. Bloco de nobres. Tem nada aí. Depois você precisa da notação de pó. Não quero lê-las agora. Um dispositivo caseiro para produzir álcool. Batatas. A única coisa comestível que cresce nessa terra. Ainda tem algumas sobrando. Abrir. Também tem uma coisa. Aqui eu tomo. Janela. O gerador está quase sem carga. Preciso encontrar um galão de gasolina cheio. Viu? Um trato quebrado ao leste. Um trato quebrado ao leste. Talvez um monte de gasolina para voar. Posso deslumentar? Ah, não, 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 não. Tomara que não vou embora. Ainda está. Brincadeira. Tem uma câmera aqui. Eu costumo jogar esse tipo de jogo, né? Quem é que eu vejo? O que eu vejo nessa câmera? A foto que não dá nem para chegar Eu consigo desvirar a foto Dar zoom alguma coisa Não Vou ter que descobrir Não Tá Dejado o chão Pegado Eu tenho que ir ao leste Se alguém é morto aqui De aula Eu também estou vazio A de aula está vazia Eu estou ouvindo Alguém abrir É melhor não abrir isso agora Eu tenho muito tempo para conseguir trancar Ele lá dentro Tem alguém lá dentro Dá para ver alguma coisa aqui Vai estudar Trancar ali A drink perro há muito tempo Tudo que faz Eu só guardava lixo lá dentro Mesmo Eu acho que é o leste Não é tão É leste ou é? Não sei se o leste será para direito Calma aí Dá para saber Trancar Parece que deixei a chave no armário Ah, tem uma coisa ali Minhas ferramentas não estão esterilizadas Ah, se eu posso ir te bloquear Não pode ser salvo do movimento Só pode selecionar e interagir para o objeto de solto Minha cama Minha cama Acabei de acordar Rádio O rádio está silencioso há anos Mas às vezes acho que eu consigo ver os nomes No meio da estática No meio da estática Ok Vamos parar o armário A chave Tábua Meu livro Meu livro de médico Pega tudo e bota Será? Ok Trapos Não sei o que a gente faz Tábua Pode Vou pegar, né? Vou pegar Vou pegar Não vou ler ela Ah, isso aqui é a mesma coisa Sapato Dá para correr Ué, eu não peguei a chave, cara Peguei o que dá O que é que é que eu pegarei? Peguei a chave no armário e já começam bem o jogo já tinha crachado uma vez e agora tá melhor né Ah agora entendi madeira tem freco coisa nova pergunta aí coisa que tá bom E aí eu ainda não sei o que fazer tá costumava ser um luxo mas dentro das estradas e febre a borda pegar um cara de coisa devia tá pegando isso todo ano e aqui que eu tenho que fazer o que é que tá espada para o acerto de janela tá escuro para lá o jogo aqui para mim dá para pular o carro não dá não o jornal e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui cachorro meu cachorro não acho que ele vai sobreviver ele me acabar com o bumbum do dele e aí e aí e aí e aí e aí e deixa o botão apertado será que o que é realmente o controle daqui mirar a ação secundária a indústria para cinco e essa tão secundária aqui é a e aí e aí o botão ver o botão de voltar deixando aqui que a pareta em mim o pai sabe como fazer isso ok e é bem estranho né um boneco grande com o de trem maldita não dá para diminuir a barricada e esse aqui é só um teste eu fiquei fazer a coisa tá ficando bem mas não foi não dá para ir para o like aqui é muito estranha a minutação no WS é o machado e como não pode comer o machado não aqui ó nossa é o time é um machado agora é o perigoso em e será que agora a gente pode passar o vergonha e acabar com o sofrimento dele e eu tenho eu não sei se é uma opção né mas ele tá só pena eu não consigo bater não entendi ainda essa mecânica dos moldes ação primária mirar a ação secundária o que é ação secundária não tem como fazer isso não tem que fazer o que eu tinha que fazer aquilo cara é meio triste fazer isso com um cachorrinho e com a arma selecionada na barra botão escrava já estava ensinando como é que e como é que vai até o até botar só que eu fiz isso antes e aí e aí estamos aprendendo vamos aprender devagar a armadilha para uso pegar a vaca muito esposa a armadilha para o outro deixar no dois aqui o cara meio estranho né não é só bater com o machado tem que mirar depois de bater o local se puder e eu vi alguém lá tinha e essa armadilha para osso e não sei quem fazer isso ele não sabe que não fazer uma armadilha para o outro e não mandou ir lá para o leste cara eles mandaram a gente para o leste a sua posição no mapa não é mas quando descobrir um novo local ele será adicionado no seu mapa o que vai ficar marcado em vermelho para não se perder você precisa aprender a terminar a sua posição e eu estou aqui em vermelha ok isso aqui e não fio gastando o machado a floresta devorou todas as delicadas é bom eu desço calma eu tô aprendendo né descuide devagar a gente tá desenhando aqui E aí O local descoberto, onde eu estou aqui. Não tem nada para cá. Tábua. Estou com o máximo de tábua. Eu vou levar, né? Pre... Aqui é trapos, né? Vamos levar. Será que eu peguei tudo que estava lá, né? Acho que vou ficar sem coisa. Será que é um bom voltar e deixar as coisas lá? Ou eu posso deixar algumas coisas aqui, né? Essas tábuas aqui. Se eu voltar pelo mesmo caminho, né? Esses trapos aqui, o que faz com trapos? Eu não sei. Pelo menos perto é 21. O máximo é 7 com o máximo é 5. Ah, vou deixar aí. Eu tenho minha vasilha de médica, né? Assim, muito inútil. Eu vou deixar aqui também. É a primeira vez que eu jogo o jogo assim, né? É a primeira vez. O escuro aqui tá bem... Bem crítico, hein? Tô no Limitation. E aí? Aqui vai ficar perigo, mas ó. Não enxergo nada. Um local que a gente achou. Tem uma casa aqui. Ah, e tem uma mulher ali meio estranha, velho. Acabado, é um pouco... Que pouco dia a gente teria sido completamente absurdo, né? Tem uma casa aqui, velho. Tráfico, isso. Pô, era uma casa, né? Mais tráfico. Vou pegar esse tapa aqui e juntar tudo com o outro ali. Pra ficar uma coisa só. Acho que é uma boa. Acho que é um alce, morro. Não, aberto, é muito errado, tá? Fica perto. Death up! Dá pra fazer gasolina. Você tem 21. Fazer tocha. Dá pra fazer uma tocha aqui. Garrafa de vidro vazia. E essa tocha aqui? Nossa, que diferença, hein? Que diferença, hein? Dessa tocha, hein? Dá pra gente construir, né? Reparar. Será que a gente repara essa ilha, hein? Não vale a pena reparar aquilo, não. Deixa eu voltar aqui pra levar o coidão. Ah, não dava. Pô, a sorte que é aqui que salvou, hein? Pô, a janela, não tem opção de pular a janela, não. Não, 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 não. Cadeira. Não, marca a cadeira. Armário. Pão. Passeio. Fui trapos e caí. Vou fazer a tocha aqui. Eu tenho como reparar. Eu quero que a tinela tá limitada ainda. Pelo menos tem alguma coisa pra cá, mas... Acho que não tem, não. Deixa eu pegar essa cadeira aqui. Calma aí. Eu consigo subir a algum lugar aqui? Eu consigo subir a cadeira, não? Só dá pra arrastar. Mas eu não preciso subir, tá, larga. Larga! Firmou com a cadeira. Pagou. Ah, é que... No máximo, um prego. Eu acho que eu deixei prego passar em algum lugar, hein? Não acho que eu caí de prego. Por isso que eu tô entendido agora. Mas tava com 20 pregos, hein? Será que eu deixei um prego passar? É que eu tava com 20 pregos na primeira vez, né? Agora a gente tá com... No máximo, ali... Eu acho que tem bastante prego, né? É que eu deixei uma coisa passar. Calma aí. Eu consigo deixar alguma coisa passar. Ah, filha. Ah, filha. Eu não sei se é um foda. E coisa que tá junto aqui... Não foi prego que eu achei agora, foi? Não, foi forte, né? Ué, eu faço secreto aqui. Eu achei isso. Agora achei. E o esprego, velho? Vou ter que voltar pro segundo aqui, vai ficar gigante, foda-se. Não dá. Respira-fungueira. Tirar o fogo ali. Tomando esporo. Não dá. Por que não sai de dia, né? Fico me perguntando. Por que não sai de dia? É muito mais fácil. Ué, aqui é o mesmo caminho, né? Descansar. Pode esquecer. Aqui tá uma área estranha. Esse é um cara ali morrendo. Achado, gente, ruim. Não sai de dia. Não sai de dia. Não sai de dia. Não sai de dia. Eu saí dessa maldita foresta, você me ouviu? Muito bem rápido, morte um minuto e deixarei você ir, as vezes eu uso vozes, me chamando para voltar para casa, onde é a saída? Mostra-me onde... Vou te matar com um cachorro se fosse... se for preciso. Não, o cachorro só morreu porque a gente só matou o cachorro porque ele tava morrendo já, que sofreu ali. Será que a gente podia curar ele? Ou eu fui muito sangue frio e matei o cachorro? Aquele idiota roubou minha chave. Agora a gente tá com ele agora... Ah, a gente vai gravar com vários personagens... Não dá pra fazer nada aqui, então... Não tem nada aqui que vai te fazer. Tem item... Opa, agora dá pra fazer uma... Ah, dá pra fazer uma das duas agora... Ah, esse jogo é interessante, esse jogo é interessante... É, o que que eu fiz? Peraí que tava... Não... Peraí que tá... Peraí que tá acabada... Peraí que tá acabada... e dá para descer daí tá ele se acaba um grupo espetir pois tem minha dúvida é isso aqui não dá para quebrar com um tapa desse não é porra tô fazendo elas erradas E aí e aqui rapaz que é perigoso o rádio e aqui meu caralho e sobre a porta e qual é a ser o que alguém explora né e a gente tem que ver exatamente o que eu tenho que fazer aqui né e a seringa nítido objetivos e curar primeiro a e como eu curo e entender um pouco como funciona as coisas eu acho que não tem nada pts sem querer o cara passei do tempo já eu não quero coisa aqui não né e porra tá trancado essa porra e tá tudo trancado quer dizer não posso fazer isso agora eu vou testar aqui no CrossFit não é uma bomba né mas ele é perigante hein